O Projeto Guri de Santa Bárbara do Oeste abriu inscrições para a realização de matrículas gratuitas para os cursos de música. São oferecidas aulas de coral infantil, coral juvenil, teclado e violão para as crianças e adolescentes entre 8 a 18 anos. As aulas serão de terças às quintas-feiras, das 13h30 às 17h30, no Tricânico, que fica localizado na rua Padre Arthur Sampaio, número 76, no Conjunto Roberto Romano. As matrículas podem ser realizadas de forma presencial, às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h, diretamente no polo de ensino. As vagas são limitadas e a inscrição é feita por ordem de chegada e para participar das aulas não é preciso ter nenhum conhecimento prévio de música e também nenhum instrumento musical. Os interessados devem levar cópias do documento, uma foto 3x4, RG ou certidão de nascimento do aluno, RG do responsável, comprovante da matrícula do ensino regular, comprovante de endereço e comprovante de vacinação. Do Covid-19, caso o candidato não tenha sido vacinado, também será aceito. Vitória Silva para a Rede Todo Dia. Vitória Silva para a Rede Todo Dia.